Nesse vídeo, a gente vai ver mais blocos do Minecraft por dentro. O bloco que você quiser, pode ser diamante, redstone, lucky block, command block. Quer saber como é por dentro? É só ver esse vídeo até o final. Tá, pessoal, tô aqui mais uma vez nesse mundo como dá pra ver. E hoje, cara, a gente vai descobrir como são mais blocos aqui por dentro no Minecraft. Lá no vídeo passado, cara... Eita, eu caí aqui, mano, sem querer. Lá no vídeo passado, a gente viu esse daqui, não foi? Que foi o bloco de grama, também teve bloco de madeira, redstone, diamante, baú. Nossa, a gente viu muito bloco por dentro, mano. E hoje, galera, eu tava a fim de ver, command block e também lucky block, mano. Deve ser muito da hora. Vamos descobrir como é, então, esses blocos aqui por dentro. Eu acho que dentro desse aqui, deve ter alguma coisa de redstone ou alguma afiação, mano. Esse aqui eu tô muito curioso pra ver. Então tá, pra chegar até lá, cara, eu vou ter que usar bloco. Ah, eu tenho muita TNT, beleza. Mano, eu vou usar TNT. TNT tá sendo o melhor bloco aqui desse jogo. Galera, será que vale a pena eu fazer uma ilha... Eita, tem um... Pessoal, eu fiquei curioso aqui agora com esse, com esse, mano. Parece que aqui é uma netherrack. Aí tem enorme... Mano, por que tem zumbi e creeper dentro da netherrack? Vamos descobrir isso aqui agora, porque eu fiquei curioso, mano. Como assim, velho? Zumbi e creeper dentro do nether? Isso não faz sentido, mano. Ó, beleza. Tô chegando até a endermia aqui, mano. Esse bloco tá virando uma mob trap. Tá, vamos tentar descer aqui, mano, com muito cuidado pra não cair. Calma aí. Tô louco, cadê? Não tem buraco pra eu chegar logo lá embaixo, não? Tá, pessoal? Vou cavando assim, ó, em formato de escadinha, mano. Que a gente chega em segurança lá embaixo. Nossa, tem muito... Eita, calma. Não cai. Meu Deus do céu. Ah, é por aqui, ó. Beleza. Galera, tá vindo esses blocos aqui, mano? Isso aqui me lembra muito, cara, bloco de fortaleza do netherrack. Eu vou só tampar aqui, mano, que eu tô com medo que chega um bicho e expor aqui do meu lado, né, mano? Tá, cadê os bichos que eu vi? Cadê o zumbi e o creeper? Ai, meu Deus! Ele tá vindo, ele tá vindo. Calma. Fica aí. Cai. Pronto, mano. É a abadilha. E eu não tô com nada pra bater neles, né? A não ser um machadinho de madeira. Beleza. Cadê o creeper que tava aqui, mano? Eita! Galera, será que aqui deve ter um spawn, né, mano? Pera aí. Sai, creeper. Nossa, eu tô no Minecraft Bedrock, mano. O machado não dá tanto dano quanto no Java. Eu esqueci disso. Ai, meu Deus. Isso, velho! Eu tomei um K-Doc bag quase que eu queria daqui de cima. Calma. Mano, é impressão minha ou só uma faisquinha dele? Não, foi impressão minha mesmo. Não! Ufa! Por pouco. Tá, e aqui dentro tem nada. Mentira que não tem nada. Galera, eu pensava, mano, que aqui dentro ia ter, sei lá, uma mini fortaleza. Por causa desses blocos aqui, ó. Parece muito, cara. É basicamente os blocos da Nether Fortress. Tá, pessoal? Basicamente, mano, isso aqui é uma Nether Rec por dentro. Na Nether Rec teria bloco em fortaleza, TNT. Não, mentira. TNT eu coloquei. Aí também teria quartzo lava. Mano, essa lava com a cerca ficou muito da hora, mano. Eu vou até aproveitar aqui também pra pegar muito a Nether Rec e usar como ponte pra a gente ir pra próxima ilha, mano. E se eu não me engano, é a ilha que tem o Note Block. Mano, como será um bloco de nota musical por dentro? Esse aí, eu tô muito curioso pra ver como é que é. Tá, vamos tentar sair daqui. Alguém deu TP, hein? Foi um Enderman que eu ouvi. Tá, vamos sair por aqui, mano. Na escadinha que a gente fez. Tá, perfeito. E o bloco do lado, pessoal, é o bloco de nota musical, mano. Velho, tô muito curioso. Como será ele por dentro? Eu acho o cara aqui por dentro... Mano, realmente, o que será que vai fazer um som sair desse bloco? Tá, agora eu tô muito curioso. Vamos ver, vamos ver isso aqui, velho. Ó, aqui eu tô ouvindo zumbi. Eita, que da hora! Mano, que da hora! Olha esse bloco por dentro como é que é, pessoal. É como se fosse um castelo. Mano, tem um spawner lá embaixo de papagaio. Nossa, mano. Papagaio, velho. Por quê? Porque o papagaio canta. Então, galera, quer dizer que o som do Note Block é os papagaios ficarem dentro dele? Mano, isso aí eu achei maldade, hein? Acho que não é legal, não. Tá, eu vou cair aqui assim, ó. Mano, tem um bocado de vaso aqui também. Eu não sei por que tem vaso dentro do Note Block. Mas beleza. E tem minis Note Blocks dentro do Note Block. Que aleatório, mano. E esse spawner aqui é só de papagaio? Eu acho que é. Eita, tirou na minha cabeça. Vem, vem, morre, morre. Meu Deus do céu! Que isso, mano? Eu não fui combado. Sai, sai, morre. Beleza. Matei um. Matei o outro. Matei não. Tá, agora eu matei. E galera, isso aqui tudo, mano, é spawner de mocego, papagaio. É, é só mocego e papagaio. Nossa, mano. Então quer dizer que esses sons aqui, ó. É tudo feito por mocego e papagaio. E mano, que bloco bonito por dentro, cara. Olha isso aqui, pessoal. Eu tô me sentindo, sei lá, num castelo, mano. Que lugar bonito, velho. Então, mano, pra você aí que sempre quis saber como que era o Note Block por dentro, é assim. Não é ninguém cantando lá dentro, não. É o papagaio que faz o som. E até que faz sentido, né, mano? Porque o papagaio, quando coloca a musiquinha, ele começa a dançar. Mano, que legal, velho. Esse aqui ficou muito criativo. Eu só preciso sair daqui agora. Ainda bem que eu tenho muita enderhack. Vamos meter o pé daqui, pessoal. Quero ficar preso com os papagaio aqui, não. Pessoal, aqui na minha frente a gente tem, na minha opinião, o bloco mais interessante do jogo, mano. Que é o bloco de comando. Que é basicamente, cara, o bloco que, sei lá, dá vida a qualquer coisa que você quiser. E, mano, como será esse bloco por dentro? Eu acho que aqui dentro desse bloco deve ter retone, eu não sei, mano. Mas deve ter alguma coisa muito maluca aqui dentro. Galera, eu nunca parei pra pensar, mano. Realmente, o que deve ter dentro do comando de bloco faz aquele comando maluco funcionar, velho. Deve ter um bocadinho, alguma coisa assim. Vamos descobrir aqui agora. Eu espero ter bloco pra chegar até lá, né? E, beleza, certinho, mano. Galera, olha isso, mano. Essa parte aqui, cara, me lembra muito, sei lá, uma tampa que você pudesse abrir. Só que eu vou ter que quebrar. Isso aqui é bloco de neve? Tá, tem pedra. Redstone. Eu falei que ia ter redstone. Beleza. Só que, será que... Eita, tem diamante! Mano, o que que é diamante com afiação em comando? A redstone até que tem. Aí, pessoal, será que esse bloco... Ah, não, eu tava ouvindo meu próprio passo quando eu caio. Só que ele é assim, todo preenchido de pedra. Mano, tem até esmeralda aqui, velho. Tá, pessoal, é isso. Ah, não, se for isso, eu vou ficar decepcionado, mano. Eu vou até descer aqui assim, ó, mais rápido. Ah, não, pessoal, mentira, mano. Então, o bloco de comando é só um bloco cheio de pedra e minério. Cara, eu tô decepcionado, eu não tava esperando por isso, não. A redstone, beleza, tem mais... Galera, não gostei, mano. Eu tô decepcionado com esse bloco, velho. Era o bloco que eu tava colocando mais fé, que ia ser legal por dentro, e não tem nada. É só pedra. Não, não, essa aqui eu não gostei, essa aqui eu não gostei, mano. É, mano, é sério, eu fiquei decepcionado agora. Eu jurava que ia ser o melhor bloco do mapa, e é o pior, mano. É o pior, mas tudo bem. Eu espero que esse carinha aqui, ó, que é o Lucky Block, ele não me decepcione. Ah, eu tava pensando em ir pro outro lado, mas acho que por aqui é mais rápido, mano. Só vou ter que passar pelo Obsidian primeiro. O Obsidian, eu tô nem afim de quebrar, mano. Vai demorar a eternidade pra quebrar ele. E por dentro, será que... Acho que deve ser lava, lava e água, talvez? Eu acho que deve ser isso, vamos descobrir aqui também. Galera, tô chegando e eu tô ouvindo uma coisa suspeita. É o quê? Mano, eu tô ouvindo slime e aranha dentro do bloco de Obsidian. E zumbi. Não, eu tenho que ver isso de perto. Que isso, velho? Mano, eu não acredito. Eu não acredito que esse bloco de Obsidian é mais interessante que um bloco de Comando. Mano, olha o bloco de Obsidian. Tem diamante que tem um bloco de Comando, tem lava, tem spawner, tem cavão. Mano, nada a ver. Nada a ver, velho. Cadê o bloco d'água aqui também? Aí, beleza. Pelo menos esse bloco aqui não decepcionou e ele é legal por dentro. Olha isso, mano. Mano, muito bem feito. Queria pegar aquele diamante ali, mas tem uns bichos pulando. É melhor não ir. Aí a pessoa... Eita! Mano, eu pensei que esse bloco tava aberto em cima. Galera, vamos ver o bloco de Lucky Block. Eu acho que esse aqui, mano, será que deve ter um loot da hora lá dentro? Baú com armadura, alguma coisa assim? Eu acho que sim, mano. Porque Lucky Block tem muita coisa legal. Ou se não, coisa ruim. Tá, e meus blocos já tão acabando, mano. Vou começar a usar meio bloco aqui também, ó. Beleza. Pessoal, vamos só fazer uma tesoura aqui pra nós? Ou melhor, uma tosqueadeira. Que nome feio, mano. Vamos ver aqui como que é o Lucky Block. Não me decepciona, não. Por favor. Ah, não. Mentira. Mentira. Não, não. É mentira que só vai ser pedra, mano. Por favor, velho. Não deixa que é só pedra pra mim, não. Esse é o Lucky Block. Mano, nada a ver, velho. Não, 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 pessoal. Isso aqui não faz sentido. Como é que um bloco, cara, que dá coisa boa, coisa ruim, coisa aleatória, só vai ter pedra por dentro? Pô, mano, devia até ter um baúzinho aqui, né? Não, não. Depois dessa, velho. Eu fiquei decepcionado. Eu acho que até aquele stand-living ali é mais legal que isso. Nada a ver, mano. Meu Deus. Galera, ferrou. Olha o que apareceu aqui, mano. Do nada. Do nada. Apareceu uns pillages. Como assim do nada, velho? De onde tem havido esse cara? Sai. Sai. Mano, do nada. Eu olhei pra trás e tava vindo aqui, ó. Uma fileira de pillages. Será que aqui é um spawn de pillages? Eu não entendi. Foi nada agora, mano. Ou senão foi o efeito do Lucky Block. Não entendi foi nada. Beleza. Galera, eu tô ficando decepcionado nesse vídeo, mano. Os blocos que eu achei que ia ser mais legal estão sendo os piores. Então, mano, eu vou escolher um bloco que eu acho que é ruim e como ele vai ser bom. Quer ver? Vamos ver aqui, cara, um bloco simples. E que eu acho que vai ser bom. Esse aqui eu já fui. Galera, eu vou escolher esse bloco aqui, mano. Com um sininho do que é. Tá parecendo... Olha isso. Já ficou interessante, mano. Já saiu ali, ó. Um zumbi com capacete de ouro e um zumbi com armadura de couro. Isso aqui, cara, tá parecendo um andesito. Eu acho que é isso, mano. E pelo menos nele aqui, ó. A gente dá pra ver que tem um buraco com coisa dentro. Tá, vamos cavar por aqui, ó. Beleza. E até... Mano, até agora eu não fiz uma espada, né, velho? Eu podia ter feito a espada já, mas tudo bem. Vou bater neles com a picareta de ferro, mano. Vem. Mano! Olha isso! Velho, olha isso! Eu falei, eu falei. O mais simples são os melhores. Galera, tem um portal do fim, mano. E falta um olho só. Então tem como zerar aqui esse mapa. Eu só preciso de Blaze. Mano, até que eu vou conseguir o Blaze. Isso, explode e mata todo mundo pra mim, hein? Mano, que genial! Ah, não. Faltam três olhos. Pensei que faltava um só. Mano, que da hora! Então, nesse bloco daqui, que é o bloco de... Tá, só me passou. Que é o bloco de andesito. A gente consegue zerar o mapa por ele. Então, mano, agora surgiu uma grande dúvida. Onde será que eu consigo o olho do Enderman? Será que... Pessoal, será que tem algum bloco do fim com spawner do Enderman? Que eu consigo o Blaze. Mano, agora eu tô muito curioso, cara. Agora eu fiquei afim de zerar esse mapa. Eu só preciso descobrir como eu faria isso, mano. Tá, pessoal. Vamos pensar aqui, velho. Opa! Eu acho que eu encontrei minha resposta. Eu acho que é ali, ó. Mano, pulei errado. Eu jurei que eu ia cair do mapa agora. Pessoal, temos aqui um bloco que parece muito um tijolo do Nether. Um tijolo do Nether, exatamente. E ali tem lava, tem bloco do Nether. Então, eu acho que lá, mano, a gente consegue o Blaze. Ai, entrou alguma coisa no molho. Aí, beleza. Passou já. Então, mano, vamos pegar aqui um pouquinho do TNT e bora ver como seria aquele bloco por dentro. Pô, fiquei curioso, cara. Eu não esperava que aquele bloco de pedra ia ter um portal do fim. Aquilo ali realmente não fez sentido nenhum, mas foi mais legal que como é de bloco, pelo menos. Mano, é incrível. Os blocos que você não dá nada por ele, tem coisa dentro. E esse aqui eu já quebrei? Pera aí, galera. Que bloco é esse? Ah, isso é estante de livro? Nossa, que da hora. Eu pensava que era um bloco de madeira, mas não. Isso aqui é estante de livro, pessoal. Mas tá, vamos chegar até esse bloco daqui, mano. Que da hora, mano. Os livros, velho. Os livros são tudo, sei lá, bloco lápis lazuli, concreto, muito bem feito, mano. Muito criativo. Ó, mano, onde tem zumbi é porque o bloco é bom. Já tô vendo isso, velho. Deve ter spawn, deve ter coisa da hora aqui. Eu acho que aqui a gente encontra o Blaze, hein. Vamos ver. Ó, mano, não é a primeira vez que a gente vê Enderman em cima de ilha, mano. Deve ter algum... Só porque eu falei, ele subiu. Mas enfim, deve ter algum spawner em algum lugar nesse mapa, galera. Tô com medo de cair aqui. Tá. Aparentemente aqui não tem nada. Aí tá parecendo um castelinho. Beleza. Mano, que da hora. É como se fosse um castelinho mesmo. Tá, vamos descer aqui, velho. Eita, tem uma casa ali, pessoal. Pera aí, zumbi. Sai. Ai! Mano, eu juro que eu ia cair. Sai. Que isso, velho? Tá cheio de bicho. Sai, sai. Tá, beleza. Matei todo mundo. Mano, deve ter um spawner aqui dentro. Até possível. Ó o tanto zumbi. Tá. Mano, que da hora. É realmente, galera, um bloquinho... Ah, não tem nada. É um bloco, mano, onde tem, sei lá, uma mini fortaleza do Nether. Só que não tem spawner de Blaze. Então, tô me perguntando como é que eu zeraria esse mapa. Mano, não tem nenhum segredo por aqui, não? Algum caminho aqui, algum parkour, alguma coisa? Galera, pior que eu acho que não tem, mano. Eu acho que não vai ter nada aqui. Então, pessoal, esses daqui foram os blocos do Minecraft por dentro. Eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo. E lembra, tem muito bloco pra ver ainda, hein? Como, por exemplo, o de ouro, esmeralda, esse de madeira aqui também. Quer ver como é por dentro? Vamos ver no próximo vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.